11 horas e 44 minutos, daqui a pouquinho dá meio dia, eu já estou com fome. Porque a gente só falou de comida nesse intervalo, é uma coisa impressionante, né governador? A minha também já... Já tá balançando o estômago aí, porque a gente sai cedo de casa, toma café cedo e aí depois com o movimento não consegue mais comer. E gasta muita energia, né? Não para? Ficou o tempo todo correndo de um lado pro outro. Nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa da comunidade, o governador José Melo, fazendo um balanço. Contando pra gente como é que tá o Estado, dizendo pra gente como é que vai ser 2017. E principalmente dizendo que tem expectativas muito boas aí pra 2017, geração de emprego, renda, exportação. Ou seja, o Estado vai ficar muito bem, se Deus quiser. E dependendo do trabalho do governador e da equipe dele toda, eu tenho certeza absoluta que tudo vai dar certo. Tem um assunto que sempre preocupa muito quem liga pro programa, nós que assistimos o programa, que fazemos o programa todos os dias, que é a questão da segurança. Como é que vai ser a segurança em 2017 no nosso Estado? Esse é um tema muito interessante e eu queria aproveitar a oportunidade para falar o seguinte. No Amazonas é 83%, mas a média nacional é 70% de todas as ocorrências policiais que tem a ver com o tráfico de drogas e de armas. Muito bem. Então, se nós não conseguirmos conter a entrada das armas e da droga que não é produzida no Brasil, é produzida lá fora, nós vamos continuar enxugando gelo na segurança pública. Então, a proposta que eu fiz, o presidente Michel Temer já mandou fazer o projeto pioneiro, é o seguinte, utilizar parte das Forças Armadas para as Forças Armadas nos ajudar na fechamento, e no bom sentido, das nossas fronteiras para a entrada de armas e de drogas. Mas, a proposta que eu faço é que cada Estado contribui com um valor, coloca num fundo e este fundo vai dar o dinheiro para as Forças Armadas que vão fazer esse papel. Feito isso, o que vai acontecer internamente dentro do Estado é 70% menor do que acontece hoje em caso de ocorrência. Então, aí o aparato policial fica só fazendo aquilo que é naturalmente ali, para lá, para cá, etc. Agora, se não fizermos isso, é enxugar gelo. Agora, falando da segurança pública do Amazonas, para as pessoas medirem a nossa segurança, saiam daqui e vão para fora. Vão visitar as cidades mais importantes do país, Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Depois, vá para o Nordeste, querido, das minhas origens. Vocês vão ver que o que acontece aqui não é aquilo que a gente sonha, mas com toda certeza, o Amazonas está entre as duas ou três cidades onde a segurança é mais eficiente. Vamos ver. Em dois anos de governo, quase dois anos a gente está completando, nós aprendemos mais drogas do que nos últimos 20 anos. Então, significa dizer que o mote que nós escolhemos, que é, imagina se essa droga toda estivesse sendo fornecida no mercado. Então, a eficiência da Polícia Civil, a eficiência da Polícia Militar, os nossos órgãos de inteligência, num trabalho consociado com o Exército, a Marinha Aeronáutica, mais o Serviço de Inteligência, mais a Polícia Federal, quer dizer, todos nós juntos possibilitamos a isso aí. Então, nós estamos no caminho certo. Quero te dizer que, em relação a esse tema segurança, eu continuarei fazendo os investimentos necessários para que, cada vez mais, a segurança esteja mais presente na vida das pessoas. E queria também dizer para todos que estão nos ouvindo, eu sei que esse programa, nesse momento, tem muitas donas de casa aí sintonizando, nossos queridos amigos lá do Iranduba, etc. Eu queria dizer para vocês que nós vamos também fazer um trabalho de sua proteção, através do Todos pela Vida. o Todos pela Vida é para melhorar a questão da segurança pública. E eu sei que você vai participar disso. No momento oportuno, nós vamos fazer o chamamento. E queria aproveitar essa chance para falar um pouquinho sobre o policial militar, tanto civil quanto da Polícia Militar, em relação à promoção deles. O Amazonas, ele teve, ao longo dos últimos anos, receita sempre crescente. Sempre crescendo. Chegava ao final do ano, a receita era muito maior do que o previsto. Então, isso deu aos governadores um certo conforto. No nosso caso, como nós falamos no início do programa, nós perdemos R$ 2,7 bilhões per ano e R$ 1,2 bilhão, R$ 1,3 bilhão este ano. Então, despencou. Como no governo do Omar, ele tomou uma decisão sábia de melhorar a vida do servidor público, aumentando o salário, fazendo promoções, etc. O crescimento da nossa folha saiu de 41% para 71% do meu principal imposto, que é o ICMS. Quando veio a crise que a minha receita caiu, eu ultrapassei o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. E aí a lei me impõe não aumentar a folha. Um centavo sequer da folha. Então, eu quero dizer ao meu policial que está me ouvindo, que o meu compromisso com a promoção de vocês está mantido. Eu espero que em abril a gente já tenha a economia saindo do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. Aí eu faço a promoção de vocês, retroajo a data correta. E a diferença, eu divido em 12 parcelas e todo mês você receberá uma parcela daquele 12 e mais o salário já acrescido da promoção. Isso é um compromisso do governador com vocês, com o pé no chão, equilibrado. Não adianta eu fazer a promoção e não ter dinheiro para pagar. Não adianta eu fazer a promoção e um promotor dizer, olha, você descumpriu a lei de responsabilidade fiscal? Não pode. Então, eu sei que você me entende, você sabe disso, você me conhece. A nossa relação é de irmãos. Eu sei que você sabe. Não se preocupe, tendo as condições, seu irmão aqui fará, vai retroagir, divide em 12 parcelas e daqui para frente é vida nova para todos nós. Isso é muito importante, né? Trazer essa prestação de contas e principalmente conversar com o policial militar dizendo que vai acontecer. Só é preciso um pouco de paciência. São 11 horas e 50 minutos. Você que é doutorado acompanhando o programa da comunidade. Vamos falar agora de habitação. A gente tem uma reportagem, eu vou falar agora com o Ivan. A gente tem uma reportagem aí da inauguração do Viver Melhor, não é isso? Vamos, rapidamente, vamos chamar essa inauguração que a gente está trazendo aí um número bem expressivo, a melhoria nessa qualidade de vida das pessoas, nas pessoas terem a sua casa própria, terem o lugar para morar. Isso é extremamente importante. A gente vai ver a reportagem agora e quando voltar para a gente, a gente comenta. Então foram 2 mil apartamentos lá do Viver Melhor 3, que fica na zona norte da cidade, para justamente trazer essa qualidade de vida para a população amazonense, para os manauenses. Vamos acompanhar na reportagem. Coloca para mim. Foi uma das primeiras a receber a chave. Só tenho que agradecer muito a Deus, a ele e o povo dele, que foi maravilhoso. Esta cadeirante também foi contemplada. Estou bastante feliz, é uma realização de um sonho, né? Com certeza. Eu não esperava ganhar agora, achei que fosse demorar um pouco mais, mas para mim é um presente de Natal. Os 2 mil apartamentos do Viver Melhor 3 ficam no Monte das Oliveiras, na zona norte, que são para famílias de baixa renda. As regras agora são as regras de um documento chamado NIS, que é um documento do governo federal, onde estão ali relacionadas as pessoas que têm portadoras de determinado tipo de deficiência, os idosos, os renais crônicos, então, pessoas que têm nível de pobreza e têm também essa situação. Então, a seleção foi feita à luz disso aí. Totalizam investimentos de em torno de 180 milhões de reais. O importante é que hoje no Brasil nós estamos construindo mais de 550 mil unidades habitacionais, sem dever um único real a uma empresa. O residencial possui 120 blocos com 16 apartamentos cada, contendo 4 por andar. Aqui no Viver Melhor 3, 10 mil pessoas foram beneficiadas. E a estimativa do governo federal e do governador aqui do Amazonas é que em 2017, mais apartamentos como estes sejam construídos aqui no estado. Vamos iniciar agora em fevereiro a construção ali onde pegou fogo na entrada de São Jorge ali. Ali vamos estar. E estamos agora, vamos voltar para o lado de cada, do São Raimundo, para poder fazer o mesmo trabalho que fizemos do outro lado, e ali também vai ter umas unidades habitacionais. Durante a inauguração, o ministro das Cidades, Bruno Araújo, comentou que o BRT, o sistema de ônibus com corredor exclusivo, pode, enfim, sair do papel. As equipes técnicas de Prefeitura e Secretaria Nacional de Mobilidade estão num diálogo permanente e a expectativa é que a cidade possa avançar com o modelo, com o modal do BRT. Que boa notícia também, né, governador? Pois é, é. Você viu que alegria, né, você poder chegar ao final do ano, plena crise, pegar duas mil pessoas, né, e poder dar a eles a alegria de sair do aluguel, de sair daquele incômodo de estar morando em casa de parentes ou de amigos, né. Esse desconforto para os pais de saber que não tem futuro de abrigo para os seus filhos. Então, eu agradeço muito a Deus por isso. Nós inauguramos outros dois conjuntos no começo do ano, ali no São Raimundo, né, um conjunto muito bonito também. Estamos construindo casa em 17 municípios, né, só aqui na cidade de Manaus. Estamos construindo em 17 municípios, semana mesmo entregamos em São Paulo de Olivense e entregamos o ano passado. Só o ano passado entregamos quase 10 mil títulos de terra. As pessoas que estavam invadidas, que a terra não era deles, que tinham construído as suas casas e agora está com o título de terra que o governo do estado... Eu estive lá naquela entrega, né. Então, isso é um outro programa também muito bom. E quero dizer a todos que estão aí nos vendo, que a nossa programação para o próximo ano é 4 mil novos apartamentos. Estamos sendo construídos, os amigos aí ajudando, o Átila, o Alderney, o Silas, o Almar, nos dando uma mão amiga aí para a gente conseguir esses recursos. E o ministro Bruno, nós vimos ainda há pouco no vídeo, né, o jovem ministro lá do governo Temer, ele me disse que nós teríamos todo o apoio dele para continuar com esse programa de habitação. Portanto, também no final do ano, alegria de entregar, mas também expectativa de fazer mais para que outras pessoas também, no próximo ano, tenham a mesma alegria que os 2 mil tiveram. E outra coisa é que desses 2 mil apartamentos, 500 eram para pessoas idosas, portadoras de determinado tipo de... Com acessibilidade. Com acessibilidade, etc. Um recurso que a dona Edilene conseguiu no Fundo de Promoção Social que vai permitir que se faça o trabalho de acessibilidade nessas unidades. 160 já foi feito pela empresa e as outras 340 serão feitas com o recurso do Fundo de Promoção Social. Isso a gente conversa muito aqui no programa também, também bate muito sobre essa necessidade que essas pessoas têm de ter o acesso. Quando a gente fala acessibilidade, parece uma palavra grande, uma palavra tão complicada. Não é. É uma palavra que simplesmente diz assim, as pessoas precisam ter acesso. Acesso aos serviços, acesso aos banheiros, acesso nas calçadas. Então, quando a gente vê todas essas casas dando esse acesso já dentro de casa, que já é o início, já demonstra aí o que é essa solidariedade que se tem que ter com as pessoas que precisam dessa atenção especial. São 11 horas e 56 minutos. Tem aqui no meu roteiro a sua mensagem de Natal para os amazonenses. Muito obrigado. Eu queria, antes de dar a mensagem de Natal, eu queria dizer a você que é usuário da estrada que liga Manaus a Itacoatiara e você que é usuário da estrada que liga Manacapuru a Iranduba, nós já autorizamos e as empresas já estão lá fazendo uma grande operação tapa-buraco, de recuperação daquelas estradas, para você ter no Natal o conforto de dirigir sem estar caindo dentro de um buraco. E queria, finalmente, agradecer as suas perguntas inteligentes que permitiram que a gente pudesse fluir com as respostas e agradecer a emissora e a todos que compõem essa emissora pela oportunidade e dizer a você, meu amigo, minha amiga, vocês que estão aí sintonizados nesse momento, dizer a vocês o seguinte, quando vocês elegeram o carequinha aqui, elegeram um homem de 70 anos, equilibrado e que está fazendo as coisas tudo certinho. Embora tenha se desgastado, mas está fazendo tudo certinho. Mas uma coisa eu queria desejar de Papai Noel para vocês. Vocês lembram que há dois mil anos atrás, Cristo veio à Terra e nos trouxe três sementes. Essas sementes estão faltando no coração de muita gente. Eu espero que Deus possa permitir que não falte no seu coração, que é fé, amor e esperança. Feliz Natal. Me trouxe a namorada. Que show! Obrigada, governador. Obrigada pela visita. E principalmente você que tem outro lado que acompanhou a gente, o governador falou da estrada aqui de Manacapuru e a gente vai aproveitar para ir lá a Manacapuru, onde moradores lá da cidade se mobilizaram pelas redes sociais para decorar a entrada da cidade. Você já viu isso? Eles pegaram um monte de produtos e objetos para poder fazer uma super árvore de Natal sustentável e efeitos natalinos também, que foram comercializados. Eu acho que sábado eu passo por lá, porque sábado, dia de Natal, eu vou visitar um mega projeto de criação de peixe em cativeiro, que é o que eu sonho, eu vou visitar, para poder inclusive me abeberar melhor daquela experiência para o nosso projeto. E já vai ver essa iniciativa lá dos moradores. Já vou ver essa iniciativa, exatamente. Vamos lá colocar a reportagem no ar. Você que está aí do outro lado acompanhando a gente, 11h58. Solta a reportagem, Zé. Mais de 2 mil garrafas pets, CDs, copos foram arrecadados por um grupo de pessoas, moradores de Manacapuru, cidade distante de Manaus, a 79 quilômetros. Eles se uniram através das redes sociais para montar uma grande árvore de Natal na entrada da cidade. Foi manhã, tarde, noite, suor, queimadura, corte, roxo na perna, braço. Mas está aqui, como vocês podem ver, o resultado. Que com esforço, o trabalho em conjunto, valeu muito a pena. Não só para nós, mas sim para a sociedade manacapuruense. A população alega que o município está abandonado pelo poder público e que, por isso, estão tentando fazer um Natal mais feliz por conta própria. A prefeitura não teve uma iniciativa de ornamentar a cidade e até por outros motivos que o espírito natalino não morresse. Além da árvore de Natal, eles produziram ainda bonecos de neve, utilizando descartáveis. Eles receberam a doação de pisca-pisca e o trabalho foi de quase um mês, no galpão da Ciranda Guerreiros Mura. A princípio, eu pensei que ninguém abraçaria a causa. Quando eu me dei conta, após a publicação na rede social, um monte de gente, muitos jovens, se propuseram essa ideia conosco, foram para cima e nós estamos aqui. Quem for a terra da Ciranda, bem na entrada, vai poder conferir a decoração natalina. O cidadão também precisa se conscientizar que ele também é parte do município, que ele faz parte, que se ele quiser, ele faz acontecer. Responsabilidade. Que show, né? São 12 horas em ponto. Vem cá que eu tenho uma dica para dar para você. Vem comigo, vem. Olha só, vou logo avisar para vocês que estão aí do outro lado que está com o cabelo caindo demais. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece hoje mesmo a tomar imecap hair. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do imecap hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho e minha autoestima subindo e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu só? Imecap hair funciona mesmo. Com apenas uma cápsula ao dia de imecap hair, seus cabelos vão ficar fortes, brilhosos e saudáveis. Agora, se você sofre com queda de cabelo em excesso, eu te recomendo o imecap hair queda intensa. O imecap hair queda intensa é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção que faz o cabelo parar de cair e voltar a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves, estudos clínicos comprovaram a eficácia de imecap hair queda intensa em 83% dos casos. A linha imecap hair está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias. Farma bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 2 minutinhos. Ai, imecap hair disputado! Eu é que sei aqui as minhas entradas. 12 horas e 2, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos para o intervalo? E a gente vai para o intervalo com as fotos do WhatsApp. Fica ligado aí, inclusive para você que está no Facebook, viu? E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho